É encontrar o coração partido Que também já tem a sofrer Por amor, por viver Vou oferecer o que rejou no meu peito Na erva, juntar a minha roupa Com a coréia, eu vou ficar E agora vamos lá comigo Eu tenho uma dança de lá Peguei a cana da rainha, vou saber de quem ficar Eu prometo, eu prometo nada Não faz sentido vida em casa Com a coréia, eu vou ficar Se faltar amor E agora é nada que eu vou Vai ficar com o meu peito Vamos fazer, eu não me cuido, baby Cantar a minha roupa Com a coréia, eu vou ficar E agora vamos lá comigo Aqui a minha mãe, a sua mãe, a sua mãe E agora vamos lá comigo Vamos fazer, eu não me cuido, baby Cantar a minha roupa Com a coréia, eu vou ficar Com a coréia, eu vou ficar Aqui não vem acima da rainha, eu vou ver E esse é quando ele Olha o alimento, eu vou ficar Não me cuido, baby 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 Eu tenho uma dança de lá Peguei a cana da rainha, vou saber de quem ficar Com a coréia, eu vou 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 ficar